Olha a água de Imperatriz Tudo tomado Os carros estão tudo ficando Aqui, ó As ruas, ó o voeiro Transbordou total Olha esse doido Meu Deus Esse carro é doido O carro chega e tá pulando, gente, aqui quando passa Olha ali, cara Que loucura aquilo ali, cara, meu Deus do céu Esse cara é doido Vamos embora, vamos embora Esse carro já ficou aqui, ó Meu Deus, a profundidade Olha a profundidade Caramba, olha o riacho aqui, gente Água, meu amigo Ganha água demais E a chuva não para Olha aqui, filma aqui, mano Esse carro não passa aqui, não, tá tudo cheio Aqui também não passa E esse doido de volta vai pronunciar Você lascar ali também Tá bom de volta Vixe, eu também peguei medo ali, ó Quem tiver carro pequeno não passa ali Porque vai ficar, viu? Vai ficar mesmo Fica, fica Muito cuidado Tá bom de volta Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau